Você ama futebol? Seja bem-vindo no canal, gatão! Temos dois vídeos todos os dias, um ao meio-dia e o outro às 19h. Se você quer assistir esses vídeos ao vivo, cola na twitch.tv barra cacace86. Estou te esperando. Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 bullets, um Ronaldo Fenômeno na frente? Senhor das Coins! www.senhordascoins.com.br Fala, galera! Eu sou o Cacace e muito bem-vindo ao meu canal no vídeo de hoje, rapaziada! Nossa primeira WL no Playstation 5. É o time dos espanhóis, né? Como vocês podem ver na tela. Acertei no Rivals aqui, deixou ir pra WL. Estou num 4-4-2 bem simples. Não mexi em nada, só coloquei os volantes pra ficarem. Coloquei também a lateral pra ficar. Bem basicão, 4-4-2. Tem aquele 4-2-1-2 que é a tática do Crepaldi também aqui como segunda alternativa. E só. Não tem nada de diferente. 5-4-1 pra defender. Vamos ver aí como é que vai estar a WL do Playstation 5. Vou passar todos os feedbacks, enfim. Ou de time soccer. Cara, é surreal a velocidade dos times. Não é nem pra ver. Eu vi que o cara vai apertar pause ali. E vai trocar alguns espanhóis, né? Eu vou fazer o mesmo. Não sei se o Rashford tem fôlego pra aguentar todos os tempos. Tem 87 de fôlego pra jogar na ponta, Rashford. É você, Felgão. Felgus 97 só pode, velho. Caraca, irmão. Os mods arregaçando nós, rapaziada. Felgus 97 só pode, rapaziada. Tem como não, velho. É triste demais, rapaziada. É muito triste. É o Felgão, velho. Meu Deus. Que triste, rapaziada. Meu Deus. Ó, o Felgão. Passou o pé em mim no War. E vai passar o pé agora, velho. Que isso. Triste demais, rapaziada. É muito triste, velho. Ó, já tá em choque já, rapaziada. Toma. Nossa, eu já tinha apertado o chute já. Toma, Felgão. Chupa. Dois a uma. E é segundo de qualquer jeito mesmo. Se o Ramos não põe pra dentro... E o gol! Chupa, Felgão. Caça aí. Perdeu pra mim no War e tá perdendo no FIFA também. Caça de novo aí, viu, Nilba? Pra você tirar essa imagem sua demora muito tempo, cara. Tipo assim... Ah, onde ele deu certo, né, rapaziada? Ele deu certo lá no Fortaleza, né, mano? No Fortaleza ele deu muito certo, mano. A galera do Fortaleza curtiu ele, mano. Aí, tipo assim... Chupa, Felgão! Golaço! O Denis, acho que tava em Portugal quando eu fui cortar a árvore na casa do Denis. E o Denis, mano, ficou, sei lá, bastante tempo na reserva do Rogério, tá ligado? E sendo que tava sendo filmado, hein? Imagine fora disso. Isso! Perfeito! O quanto que ele deve ser arrogante, né? O quanto que ele deve ser, tipo, né, mano? Perfeito, perfeito. Ai, meu Deus. O que aconteceu ali, galera? Tentei adivinhar um lance, mano. A bola passou na cara do Christensen ali. Não pode jogar assim no delay, tá ligado? Sem IA, você tem que só ficar parado. A gente é um cara que deve ser muito bom de grupo, velho. É, ele é muito bom de grupo, o Tite, mano. E sabe, entende do jogo taticamente, tá ligado? Por isso que ele conquistou. Porque ele conquistou, tá ligado? E o gol! Cara, o cara tá gastando a pressão aqui, galera. Vou deixar ele gastar, gastar o fôlego dele e tal, mano. Muito bom ele gastar o fôlego pra mim, tá? Pra mim é excelente. O cara que o grupo do Sopar gosta muito é do Daniel Alves. Se ele arrumou encrenca com o Daniel Alves, ele já perdeu o grupo, velho. Então, e o foda de se eu não arrumar encrenca com o Daniel Alves é impossível, tá ligado? É, você teria que pegar o Daniel, conversar com ele e, tipo, mostrar um projeto pra ele, entendeu? Porque ele tem que ser o cara do time, só que ele tem que jogar na lateral. Você acabou de chegar num ambiente que ninguém te conhece. É a sua primeira vez lá. Cara, esse Renato Santos é chato demais, mano. É um dos jogadores mais chatos que tem nesse FIFA, mano. Pensando um cara chato, rapaz. O cara é mais chato que eu, mano. Ó o Thiago, rapaziada. Tem como não. O Thiago é um monstro, velho. Essa bola eu errei o posicionamento do Thiago. Ele veio e botou o corpo sozinho, mano. Sabe outro cara que deve ser uma pica, galera? Keyline. Esse Keyline deve ser um monstro, mano. Porque a carta do Keyline é mais uma carta que tem todas as traits do game, saca? Galera, esse cara aqui é o seguinte, mano. Vamos esperar ele errar, mano. Mano, eu joguei com esse cara aí, 17, viu? Eu joguei com esse maluco aí. Alepsey, ó. Só espera ele errar. You go! Tottenham, quem é que joga pela esquerda no Tottenham ali? É o som, né? É, o som é... O som é Deus lá, né, mano? Eu só não saio mais do Tottenham, não, cara. É, eu também acho que ele... Não precisa sair, né? Mas a gente... Olha o Christensen de novo, rapaziada. Meu Deus, Christensen. Olha o Ballerine pra vocês verem, galera. O Ballerine. Triste demais, galera. Olha isso. O cara girou no Thiago Silva ali e chutou que parecia que não tinha ninguém, hein, mano? Nossa senhora, velho. Se eu girar assim lá, mano, o zagueiro passa a mão na minha bunda, dá dois tapas na cara. Aqui, aqui embaixo, aqui embaixo. Olha, ele vai sair no chão, ele vai sair no chão. Lá em cima, lá em cima. Boa, garoto. Ah, não é possível. Não, 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 não! Nunca que ele tocou aqui! Vamos! Não me rouba, não, EA! Mano, o cara vira pra frente e dá o tapa, tá ligado? Ó, errou de novo, acertou. Vamos lá, uma. Se eu busquei, já era, rapaziada. Vai jogar no Y aqui, no coisa. Meu Deus, de novo, velho! Não tem cabimento esse jogo! Como é que o jogo faz isso com a gente, cara? Olha, mano, meu Gozzi, isso foi sugado pra trás. Na moral, rapaziada, vou jogar com pressão mesmo, cara. Tô nem aí. Vamos pra pressão aí. Ai, meu Deus. Tá lá. Tá, vai começar a gente acertar canto e não pegar, velho. Vai começar, galera. Vai começar. Primeiro canto, já. Ah, meu Deus. Caramba, velho Meu Deus Se o cara sentar um canto, nós estamos ferrados É que enfim, velho Vamos! Não me rouba não, EA! Por exemplo, o CS tem hack, entendeu? Como você protege de hack? Pô, você tem um campeonato presencial ali, você tá vendo todo mundo ao vivo Aí você vai ver se o cara tá usando hack ou não É a única alternativa, mas pra chegar até lá É um mundo aberto, né? É como se fosse no futebol em relação a doping, essas coisas Mas o hack a gente sabe que é bem mais fudido 1x0, senhores Eu jogo no PC há dois anos, mano E nunca vi um hack, velho Meu Deus, olha isso Não tem como não, rapazes Esse jogo é um lixo, cara Quem tem conexão, tem, velho Quem não tem, sofre demais, velho 7, Kappa E com o 9, Williams Entrará no terreno de jogo Com o 13, Rashford E com o 18, Gossens Se a gente fizer um gol, tá os 80 aí? Beleza Se não... Olha isso Cara, eu tô enterrado no Y Olha isso aqui Não mudou nada a jogabilidade? Mano, a jogabilidade muda um pouco, mano Ela é mais responsiva e com cadência, tá ligado? Agora o delay é igual, mano Daí ele mudou nada, 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 nada Inaki Williams, Deus, hein? Bora Tem como não, mano Busquei joga pra porra, rapaziada Ele é muito crack, velho Nossa, olha isso aqui O jogo começou a entregar já Criste demais Olha isso daí, mano Mano, não tem cabimento não, cara É muito manipulado no Playstation 5, velho Que absurdo, cara Olha o Christian sendo a Disney, galera Tá boa, velho Nem chutei no gol, mano Espetei o cara e esperei, velho Porque não tem como não Olha isso, velho Olha isso aí, galera Meu Deus Ah, Thiago Silva Ai, meu Deus do céu O cara já errou Voltou pra ele umas 4 vezes Aí ele vem aqui Toca no Iniesta Mano Ele chuta Meu jogador nem dá autoblock Só bate no meu jogador Mano, a bola volta A bola volta Olha isso aqui Olha essa porra, mano O cara dá de cabeça Não O cara dá de cabeça E, ó Tá impedido, ó Aqui, ó Quando ele dá de cabeça A bola bate no busquê Bate no pé do ao ar Toca na bola O jogador recebe impedido Impedido? O cara tá em posição de impedimento, ó O foda é que, tipo assim, ó O jogo acha que eu domino a bola, ó Eu peguei a bola, ó Se liga, ó Onde eu mirei? Mano, eu mirei pra baixo, galera Eu mirei pra baixo Olha aqui onde tá mirado, ó Pra baixo O cara domina Entrega a bola no pé do Iniesta Olha isso aqui, olha isso aqui Olha que bizarro, mano Ajeita pro cara fazer o gol Não tem o que fazer Mais um gol também que ajuda a Daiei Tocou aqui O cara veio Chutou Velho Impedido, cara Tomei um gol impedido Isso aqui é impedimento, brother Olha aqui, ó Impedido, velho Eu tomei um gol impedido Não dá Tem como você jogar esse jogo Qualquer um tem senso de justiça Pra jogar essa merda Rapaziada do YouTube Terminamos 3-2 As 5 primeiras partidas Tá impossível jogar Bola bate no meu jogador E volta pro meu adversário Nesses 5 primeiros jogos aqui Algumas pessoas me avisaram Que eu ia voltar pro PS4 Porque a manipulação é gigante Aqui no PS5 Não sei Por enquanto nos primeiros jogos Nos 5 primeiros jogos Eu tô com vontade de voltar aí E é isso aí, rapaziada Beijão E fui Fala galera Eu juntamente com o Vitão Trabalhamos duro todos os dias Pra criar conteúdo pra vocês Passando horas editando e criando Ajude-nos deixando seu like E se inscrevendo no canal Contamos com vocês